Se eu te adorar, minha face te contemplará Minha vida se transformará Tua alegria irá me encher É isso aí, Lisandro, banda Singlecore, na 11ª edição da Expo Católica. A gente vai observando aí os bispos, os padres, as religiosas e também com muita força os artistas vão chegando. Não pode faltar na Expo Católica? É verdade. A música, eu acho que na Igreja Católica, ela ajuda e muito na evangelização. Ela faz um papel fundamental. E numa feira como essa, uma grande feira dessa, acho que é muito essencial os músicos estarem aqui, poder partilhar da sua evangelização, das suas músicas e estar junto. Lisandro, eu ia te perguntar isso. Quais são os benefícios para um ministério, para uma banda visitando a Expo Católica? Então, a gente está aqui divulgando a nossa produtora, né? A gente está com uma produtora, tem outros artistas também, para atingir esse público de paróquias, os padres, fazer contato com eles. Porque hoje muitos padres têm uma dificuldade de achar bandas ou até mesmo da questão da estrutura. Então, a nossa produtora já leva toda a estrutura de som, de luz, de painéis de LED. Então, coloca o ministério junto para a festa da paróquia, tem mais qualidade. Então, esse trabalho que a gente está fazendo na feira, né? Divulgação da produtora... E qual o nome da produtora? A produtora é ZZO Produções. Fica onde? Fica lá no Sul, em Santa Catarina. Joinville, em Santa Catarina. Opa! A galera viajou, né? Para vir para São Paulo, para prestigiar a feira. E o preço é católico? Uma vez que você falou que tem sonorização, tem o palco, tem o LED, tem toda a estrutura, além do artista. É católico também. A gente ajuda isso, né? A nossa igreja, né? Porque a gente quer levar um evento de qualidade para a paróquia, né? Então, isso, contudo, a gente coloca as bandas juntos e faz um preço bem acessível, né? Coloca toda a estrutura. O que ele gastaria com o secular, né? Com uma empresa secular de sonorização, ele vai gastar menos com a gente, com mais qualidade. Isso a gente pode garantir, é algo que a gente tem feito, né? Quando você diz mais qualidade, é porque o artista católico ou o técnico católico, ele entende essa pegada que é muito pessoal, que é muito particular nossa. Quanto tempo de banda, quanto tempo produzindo arte católica? A nossa banda tem seis anos. A gente já está na estrada com dois CDs gravados. E agora esse último a gente lançou pela gravadora Atração, que é uma gravadora que tem um ramo católico também. Estamos aí caminhando já para um terceiro, mas ainda nada decidido. gravadora Atração, que nós temos os amigos Wilson, a Ana e o Márcio Rolim, super parceiros do Paz Cultura. Dá mais uma palinha para nós, mostra o teu som aí. Vamos lá. Quando eu olho o céu, eu vejo uma nuvem se abrir. Não há quem possa resistir ao seu amor. Todo ser que respira, louve e venha sentir o poder daquele que venceu na cruz. É isso aí, décima primeira edição da Expo Católica, R.A. Paz Cultura. Música